Música Querido irmão e irmã, paz e bem. São Francisco de Assis, depois de ouvir o Santo Evangelho na Igrejinha da Porciúncula, diz É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer do íntimo do coração. Quando o ser humano se torna protagonista do próprio crescimento pessoal, ele é capaz de direcionar todas as suas forças para cumprir a vontade de Deus. Aquele que é cheio da graça divina se revela portador da caridade com os mais pobres, da simplicidade com os seus iguais, da obediência sincera e humilde à Igreja. Querer, procurar, indicam assim uma disposição forte e firme. Quem já se decidiu não fica ainda à espera de sinais, coloca-se a serviço. Se entrega por inteiro. Deus já se revelou para nós e já nos disse o que espera que realizemos. Tenhamos também a convicção segura de São Francisco para iniciarmos os nossos projetos, que nessa disposição são também os de Deus para nós. Música 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 Música